O Waffle, né? O Waffle. É o Waffle Waffle. Já ouviu os dois jeitos, hein, Uri? Os dois, tá valendo. Waffle, uma sobremesa que surgiu na Bélgica e está fazendo o maior sucesso. E não é por acaso não, viu, gente? A receita ganhou um toque especial, imagina! É coberta de ouro 24 quilates. Chique, né? Eu não sei se eu ia comer não, ia catar o ouro pra mim. Vamos ver na matéria. É a primeira vez que a Thalita vem nesta lanchonete e ela escolheu um Waffle com bastante chocolate. Maravilhoso. Melhor impossível. O Waffle é um doce que surgiu na Bélgica. A massa é assada nessas máquinas e fica pronto em poucos minutos. O recheio pode ser o mais variado. Chocolate de gramado, drageas também de gramado, morango, banana, creme de avelã, paçoca, mix de nuts. Tem uma sorvete, sorvete também muito bom. Uma infinidade de opções aqui, de combinações que você pode fazer. Mas uma novidade caiu no gosto do povo. Waffle com ouro. Quem não se lembra do bife dourado na Copa do Mundo do Catar ou da picanha com ouro feita em Anápolis? Agora, o queridinho da vez é esse doce com ouro 24 quilates. O preparo é rápido e as folhas são delicadamente colocadas no Waffle e dão um charme à parte. Esse Waffle é coberto por chocolate ao leite de gramado e também com a folha de ouro 24 quilates. Eu vou seguir uma tradição belga, igual aqui em Goiás mesmo, onde que a gente vai comer, por exemplo, um lanche, um biscoito de queijo, um pão de queijo. A gente usa as mãos. Lá na Bélgica também é assim. Pega o waffle com as mãos. Hum! O sabor... É espetacular. Muito bom mesmo. E essa novidade agradou muita gente. A franqueadora entendeu que combina muito bem com o doce que foi criado para a realeza belga no século XVIII, que tem tudo a ver com rei, rainha, com tratar o cliente como rei. Pode consumir tranquilamente esse ouro? Pode ficar tranquilo. É para comer com os olhos, é para tirar sua foto, postar, passar vontade no amigo, na amiga. Se os adultos estão gostando, agora imagina só as crianças. A pequena Valentina, de 4 anos, está se esbaldando. É muito gostoso.